Pode mais um pra tomar cachaça, menina Pode beber Essa é top demais É horrível, gente, assim Todo mundo nasce com talento O meu é se apegar, quem não quer se apegar Imagina o relacionamento A bateria do meu coração dá pra baixo dos 10% E o carregador, uma noite de amor Que eu finge o que tem sentimento Mas a verdade é que a metade dessa cama sente amor A outra metade só sente calor Mas a metade de cá resolve com ventilador Já o problema de lá não tem mais solução Amigos e esquemas me perguntam se eu tô solteiro Pra tomar cachaça, gente, bora, bora, bora Eu tô solteiro Mas eu não tô disponível Eu tenho alguém que não tem ninguém E dizer que a gente tem é quase impossível Eu tô solteiro Mas eu não tô disponível Esperando a pessoa ir ali Decidindo O que ela quer da vida É só que tá difícil Mas a verdade é que a metade dessa cama sente amor É pra tomar cachaça, gente É pra tomar cachaça, gente Problema de lá Resolve com ventilador Já a metade de cá Não tem mais solução Amigos e esquemas me perguntam se eu tô solteiro Se é mais um pra pipocar, gente Canta, bora, bora Eu tô solteiro Eu tô solteiro Eu tô solteiro Mas eu não tô disponível Eu tenho alguém que não tem ninguém E dizer que a gente tem é quase impossível Mas eu tô disponível Talvez ela esteja Mas eu não tô disponível Só na minha cabeça Eu tô disponível